Calma, calma, ai meu Deus, ai meu Deus Eu tô sem bloco! Não! Calma, calma, sai! Caraca, que chato! Isso é um biscoito? Fala aí, maninhos e maninhas, beleza? E bom pessoal, hoje eu trago pro canal o décimo segundo episódio da nossa série de Minecraft Ultimato Ultra E bom pessoal, nesse episódio aqui, a gente vai fazer uma coisa muito interessante Que é começar com o mod Blood Magic Que é um mod, assim, muito interessante mesmo Eu pesquisei muito sobre ele E a gente vai precisar dele, né, pra fazer o altar, né, aquele altar que a gente fez no último episódio, se eu não me engano Pra gente conseguir a Alma do Villager Pra sim, a gente conseguir a Philosophal Stone, né, a Pedra Philosophal Pra craftar a Termination Table Então, vai ser um rolo muito grande, vai ser uma aventura muito grande Então, se você tá gostando dessa série já, não esquece de apoiar o com um like Pra essa série continuar cada vez mais E bom pessoal, nesse episódio a gente vai começar fazendo uma coisa muito interessante Que um inscrito aqui do canal, ele comentou É o Guia Kiben E ele falou pra mim fazer o Ring Angel, né, o Anel dos Anjos, vamos dizer assim Que ele faz eu poder voar, né E era o que eu queria há muito tempo, né, eu queria muito voar aqui Só que eu não tenho um modo de voar Eu até fiz essa jetpack aqui Só que eu não sei colocar energia nela, né, infelizmente Então, ele falou que até o Jazz Ghost, ele fez esse anel Então, eu vou fazer também aqui, né, ele fez na série Ultimato E eu vou fazer aqui também, né, pra ajudar muito a gente E como que eu vi aqui, ó, pra fazer ele não é tão difícil, ó Se eu não me engano, é esse Angel Ring Na verdade, são vários Angel Ring, né Tem esse daqui que eu acho que é o mais... Eu vou fazer esse daqui mesmo Acho que é o mesmo, né, não muda nada Pra fazer isso daqui, a gente vai precisar de muito ouro Ouro a gente tem Vai precisar de Golden Laço O Golden Laço a gente tem também A gente vai precisar também de um Cursed Laço Que a gente faz com um Drop of Evil Que, hum, a gente vai ter que matar o Etherskeleton Deixa eu ver se tem... Não, a gente vai ter que matar o Etherskeleton, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse vídeo, tá? Talvez a gente consiga Se não, a gente se aventura no Nether mesmo Vamos pro lado desse Ring of the Flingsquid Que é Enderpeel Inksec, né, diamante Golden Laço E esse negócio aqui Que a gente faz com Penas, ferro, Golden Laço E o Restonality, Redstone Crystal Eu não sei se eu tenho esse Restonality, Redstone Crystal Eu acho que eu tenho, tá? E a Galinha bota um ovo Eu acho que eu tenho, mas eu não sei em que baú, tá? E como vocês estão vendo, né, eu mudei já O castelo, ele já tá habitável, eu diria É, não tem mais aquela construção muito estranha lá em cima, né Eu já coloquei tudo pra baixo Eu pus essas tochas aqui Principalmente pra não ficar com neve, ó É, pra não ficar neve Porque não tem teto ainda, né, infelizmente Então fica tudo nevado aqui Fica meio feio Fica até difícil de se locomover Mas vamos ver se eu acho Eu tenho um Golden Egg aqui Mas eu acho que não é esse Golden Egg que a gente vai precisar, não Ah, eu peguei aqui os Covalent Dust Porque, gente, não tem como fazer Covalent Dust Sem a Filadum Stone, tá? Eu pesquisei muito, muito, muito E deve ser algum bug de algum mod Então eu peguei esses três aqui mesmo, tá? Porque não tem como craftar E a gente precisa craftar É, a gente só faz eles com a Filadum Stone Que a gente precisa craftar com eles, né? Então não teve como Eu tive que pegar três aqui Pelo menos os três necessários E só vai faltar mesmo Pra gente fazer Depois eu mostro, né? Antes que eu esqueça de fazer o... O anel aqui Senão eu vou esquecer Aqui, ó Temos um Golden Laço Eu não sei se eu vou ter Eu acho que vai estar nesse baú aqui, ó Aqui... Ai, acabou minha Seed Por isso que eu tô devagar Deixa eu pegar um pouco de Seed aqui Eu acho que tem Seed aqui, né? Não, é aqui Pra gente ficar rápido, né? Porque o nosso pet ali necessita de comer, ó Ó como a gente fica mais rápido Eu acho que tem aqui Aqui eu coloquei os itens aqui, ó Os itens aleatórios Tem muitos itens aleatórios aqui dentro Tem Ixec Eu já falo demais, né? Enderpeel tem duas aqui Olha, temos um Ender... É Enderlily que precisa? Eu não sei se é Enderlily Calma, mano Pra que eu precisava do Enderlily? Ah não, é o Drop of Avail Achei que era o Enderlily A gente não tem o Drop of Avail Tá, infelizmente a gente vai ter que se aventurar no Nether, viu? Caçar dungeon pra achar o Itens Skeletal Mas vamos fazer isso aqui antes, né? Eu separei os minérios também Olha que lindo que ficou aqui Aqui só tem ferro de cima Mas debaixo tá os outros minérios Então eu vou pegar aqui um pack de ouro Um pack de ferro E meu diamante Eu não sei onde tá Sinceramente... Ah, tem uma galinha de diamante aqui Então deu de boa A gente pega um pack aqui também Ah, e vale lembrar Porque eu fiz outras galinhas também Eu fiz essa de Basalt Que eu já explico pra quê Só que pra fazer ela Eu precisei da Saltepter Que eu fiz também, né? E da Blaze e da Sulfur Essas três... Essas quatro aqui eu fiz É em off mesmo, né? Eu fiquei aqui criando elas e tal Minha plantação de trigo tá ali ainda Junto com a Vaca e o Creeper E vamos lá, né? Vamos fazer isso daqui Cadê a minha... Eu fico perdido aqui Eu pus um monte de crafting table Mas eu perco elas Tá, vamos ver A gente vai precisar fazer de primeira coisa Isso daqui, ó Pra de pena Tá, pena... Eu não lembro de ter pena Aqui deve ter pena, né? Pena? Tem pena Tem um pack de pena Porque eu matei galinha, né? Tá, acho que agora sim A gente consegue, viu? Ah, vamos ver E... Ah, não é esse Golden Laço? Nossa, a gente precisa pegar um morcego Pra colocar no Golden Laço Agora que eu entendi Nossa, gente Vamos precisar de um morcego Onde que eu vou achar um morcego, gente? Pra pegar Já sei Eu vou fazer Mais Golden Laço Porque a gente vai precisar de mais Golden Laço, né? Com um morcego Só que pra fazer o Golden Laço A gente precisa de linha, né? Eu tenho linha aqui Só que eu acho que são mais linhas Que a gente precisa, né? Precisa de... Vamos fazer Ó, a gente vai dar de um Dois A gente vai dar de três Golden Laço, né? Tá, então Eu já tenho um A gente faz com quantas linhas O Golden Laço? Quatro Então eu vou precisar de oito Tá, eu tenho seis Preciso de duas linhas a mais Eu acho que a gente vai atrás de morcego, viu? Vamos ir atrás de morcego E de Wither Skeleton Nesse episódio Porque A gente vai precisar fazer isso daqui Pra ficar melhor E no próximo episódio A gente já começa o Blood Magic, tá? Porque Eu fiz até uma salinha ali, ó Que eu não vou mostrar agora pra vocês Mas tá ali a salinha do altar E eu não tenho mais linha, né? Tá, vamos ter que sair a caçada de linha De morcego E de Wither Skeleton Então A primeira coisa que eu vou fazer É ir atrás de linha, né? E de morcego Morcego eu acho que vai ter Em caverna, né? Eu acho Não sei Mas vamos ver se eu consigo Eu vou tentar pegar um pássaro também Não sei se tem pássaro, né? Ah, eu podia ter feito outro O Golden Laço, né? Mas depois eu faço aqui mesmo Será que se eu pegar uma ovelha Serve como morcego? Será? Ah, não Tem que ser realmente um morcego Fica chip ali embaixo, ó Não fica tipo Bats Bats é morcego, né? Se eu não me engano Bats é morcego Pô, tem linha aqui Legal Hum, eu só posso quebrar linha com Com espada, né? Droga Linha não, é teia Tá, mas de boa Vamos ver se a gente acha uma caverninha Pra ver se tem morcego Na verdade Eu tenho um waypoint Numa caverna, né? Que no caso é aqui Se eu não me engano Aqui, ó Aqui é uma caverna Pode ser que tenha morcego Agora Pra gente assar esses malditos Vai demorar um pouco Eu vou falar pra vocês Ei, morceguinho Você me dá um trabalho Tem um zumbi que eu tô escutando Podia ter um morcego fácil aqui, né? Assim, facinho Facinho Tipo uma tocha pra vocês enxergar Que eu sei que vocês não estão enxergando nada Aí Morcego Meu Deus Eu quase me matei igual um porco Aí, tá de boa? Tá, gente Não tem morcego aqui Morcego Uh, tem diamante Ah, mas eu não preciso de diamante Morcego Gente, se vocês fossem um morcego Onde vocês estariam assim, exatamente? Só pra mim ter uma noção mesmo Será que vocês só sairiam à noite de casa? Faz sentido, né? Sair só à noite Hum Tá, eu acho que é bom esperar anoitecer então, né? Nossa, tem dois diamantes ali Uh, vamos subir tudo então Vamos tentar ir pra outro lugar, né? Aqui tem um mutante congelado, né? Um mutante zombie Deixa eu ver se tem Ah, o mutante zombie tá aqui ainda Uh, vamos ver se tem morcego aqui Porque pode ter algum morcego, né? Aqui foi onde a gente derrotou a medusa Né? Nossa, será que dá pra quebrar isso? Não, tem que ser com... Com espada Não tem espada Tá, beleza Tá, aqui não vai ter morcego também Poxa vida, hein, morceguintos Morceguintos Ah Ai, eu achei que era um morcego É aquele esqueleto mardito Tá, gente Vai ser um problema, viu? Achar esqueleto Esqueleto não, né? Morcego Porque eu não sei exatamente onde que eu posso procurar Será que eu posso fazer um spawn de morcego? Uh, bats Deixa eu ver Bats Uh, não, eu não consigo fazer Ai Nossa, que susto Que que foi isso? Ah, foi Nossa Toc, toc Nossa Foram embora Tadinho deles, hein Meu Morcego? Aqui foi Poxa, podia ter um morceguinho aqui, né? Um morceguito Tá, talvez no outro lugar Uh O outro lugar é pra onde? Eu tenho que lembrar Aqui, ó Explorar Talvez pode ter Morce... Mor... Que isso? Ah, um hipogrifo Talvez pode ter um morcego aqui, né? Eu acho que eles não ficariam debaixo da água Uh, sinceramente Mas... Morcego, por favor Tem um morcego aqui Tem, tem Vocês escutaram? Eu escutei Cadê? Eu tô escutando um morcego Será que ele tá lá em cima? Mano, eu tô escutando muito os morcegos, cara Por que que eles... Achei, achei Ai, meu Deus Pega, pega Não Não, 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 não Calma, calma Ai, gente Se eu perder os morcegos Eu vou ficar muito triste, cara Eu vou ficar muito triste Se eu perder esses morcegos Eu falei Eu falei pra vocês Que eu tava escutando barulho Eu falei Mas eu subi lá e não tinha Ou tinha? Eu não vi Cadê eles? Calma, calma Peguei, peguei Peguei, peguei Pega Peguei, peguei Tá, temos Temos um bet Agora O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e fazer outro golden laço Porque Gente, é muito difícil achar morcego Eu consegui achar dois Muito, na sorte Como que faz o golden laço? Esqueci É assim, né? Aí eu ponho o ouro aqui, não é? Perfeito Fez outro Cadê? Vem cá Não Ai, gente Fez ela Tá, temos dois morcegos Eu acho que já tá bom Na verdade, vai faltar um morcego, né? Hum Tá, pelo menos temos dois Já é um começo Eu precisava de teia, né? Eu não tenho Hum, dá pra me fazer uma espada? Dá Eu vou fazer uma espada rapidinho Só pra pegar essas teias A gente faz outro golden laço Vamos voltar lá pra casa agora E de lá a gente vai pra Pro portal, né? Do Nether E tenta pegar Eu não sei se eu consigo pegar o inter-esqueleto, viu? Falar a verdade pra vocês Eu não sei se tem morcego também no Nether Eu acho, assim, que não Mas Nunca você sabe Então vamos lá pro Nether rapidão Calma, o morcego Ô, morcego não Esqueci seu nome, zumbi Vamos lá ver o que tem lá Ih, você sabe como que é o Nether O Nether é uma coisa horrivelmente ruim A gente vai só precisar achar Meu Deus Calmou Calmou Ai Nossa, que lugar é esse? Tá, vamos Achei já Caraca, achei Achei a fortaleza já, gente Caramba Meu Deus Calmou 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 Meu Deus Calma, calma Calma Ai, meu Deus Eu tô sem bloco Não Calmou Calma Sai Caraca, que chato Isso é um biscoito Aí, deu conquista Olha A triple Meu Deus Não Caraca, velho Por que? Porco Chato Ah, velho Sabe o que eu tinha conseguido? Tá, calma A gente consegue de novo Tá, agora vai Tô sentindo Agora vai Uuuuh Ai, minha bunda Eu queimei Ai Ai, eu vou morrer Se eu morrer queimado Eu vou ficar triste Eu vou ficar muito triste Eu vou fazer isso daqui Fortaleza Pra caso eu cair, né? Não dá merda Obrigado, obrigado Eu não morri Ai, ah, não Eu morri sim Tá, ah, é pra lá Que eu tenho aqui Aqui não vai ter lugar Ah, vai ter sim Morre, morre Morre, vai Vai, vai Isso, isso Queima, queima Isso Vamos ver o que a gente pode Achei Mentira Tinha um ghast com uma arma Eu falei Caramba, mentira Deve estar escuro Pra caramba Pra vocês Eu sei Mas Achei Nice Tá Temos blaze Por que eu vim pegar blaze? Eu esqueci Ah, não Não é blaze É wither skeleton Caramba Não quero blaze Eu quero wither skeleton Calma Calma Caraca Tem uma bandeira Eu não sei de que país é Ai, minha bunda Não Blaze Cara, só tem spawn de blaze aqui Cadê os wither Skeletons Calma Tem coisa aqui Ó, tem um baúzão Onde que fica os inter-esqueletos Nossa, esqueleto Ó, void crystal Não sei pra que que serve Lava germ Olha, é um anel Olha, será que eu não tô mudando de lava agora? De fogo? Eu tô mudando de fogo, cara Que anel é inútil Será que eu boto fogo neles? Deve ser, né? Ó, into fire Eu não sei o que é isso Vamos ver agora Eu não peguei tudo, né? Batswing Olha, asa de morcego Eu posso usar isso? Não, eu não posso usar Ih, eu tirei minhas armaduras Será que eu posso botar, tipo, aqui, ó? Não, eu não sei pra que que serve isso Ah, vamos ver Tem outro baú aqui? É o mesmo? É o mesmo Oh, calma O que é isso aqui? Olha, tá Ah, do Jurassic, né? Oi É você que eu quero Calma Calma Deixa eu dar um waypoint aqui Skeleton Vamos pôr aqui Skeleton Vamos Ai Que que é isso? Não Tem um Charon aqui É o Charon of Thumbwaarder Não Eu falei até errado o nome do jogo Desculpa Calma Vem, 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 vem Nossa Tô uma bala O que que você dropou? Ele dropou Ai, que que é isso? Tem outro Calma, calma, calma Nossa, você explodiu Gente, ele dropou o que eu preciso Eu não sei o que eu preciso Deixa eu ver O que que eu preciso mesmo Do Eater, Skeleton É Ring Eu esqueci até o nome do item Angel, né? É o Ring Angel Aqui, ó E a gente vai precisar Do 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 Não lembro Desse Black aqui Não é Black Angel Ou não O que a gente vai precisar? Eu não lembro É Drop of Avial A gente vai precisar de Drop of Avial A gente tem Drop of Avial? Não, não tem O Drop of Avial Hum, acho que Ai, que que é isso? Comou, comou Ai Nossa, que susto Você dropou o que eu quero? Ele dropou, hein? Dropou? Dropou? Não? Poxa, eles não dropam, cara Será que eu tenho que matar eles Sem ser na arminha? Do Amy Pigman Você é do bem, né? Você é da paz? Você é da paz Nossa, você não fosse da paz Sem me jogar Ainda bem que você é da paz Wither, Skeleton Onde está? Uh, tem dois Gosto Vai, top 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 Ele dropou? Não vi, acho que não Dropou? Osso Poxa Ele dropou? O que é isso aqui? Calma, gente Eu tenho que Witherbone Ah, não Do Witherbone Ele só dropou um Witherbone É do Ice and Fire, velho Eu vou pegar Pô, mas ele não dropa, velho É muito difícil ele dropar esse item Será que não tem outra forma de conseguir, não? Eu não sei se ele tá me batendo Se é o Slime Meu Deus Calmou, calmou Vem, vem, vem Fala que você dropou Fala que você dropou Dropou? Sai Ah, não dropou, velho É, gente Olha Infelizmente Tem um Ghast ali Ai Tá de boa Meu Deus Bom, pessoal Infelizmente eu desisti do Nether por enquanto Depois eu vou lá em off e pego, né O que precisa Mas vamos fazer o que a gente precisa Que no caso é só fazer isso daqui, ó Que a gente, na teoria Era pra conseguir Gente, eu não sei Eu não sei assim o que tem que fazer Porque eu tô com um bate aqui Eu tô com um bate, não é um bate que precisa? É uma galinha Não é morcego Aqui é uma galinha Eu achei que era morcego Gente, é muito mais complexo do que eu imaginava, tá Eu achei que era simples Mas é muito complexo Eu vou pegar os itens Em off mesmo E aí no próximo episódio Eu já crafito bonitinho esse anel, né Pra gente poder voar E a gente já começa O... Nossa, eu quero muito esse porco Calma, calma Gente, é questão de honra Nice, peguei Sai, sai de mim Sai Então, gente Aí no próximo episódio Jesus Que que aconteceu É um mutante esqueleto Não, mutante Por que que eu tô pegando fogo, cara Calma Calma, gente Calma Tem um mutante esqueleto ali A gente não vai derrotar ele hoje, tá Vamos derrotar ele depois Mas, gente Realmente eu espero muito Que vocês tenham gostado desse episódio Não esqueça principalmente De deixar o like no vídeo E compartilhar com os amigos Caso vocês tenham gostado E eu vou providenciar Todos esses anéis, tá Pra no próximo episódio A gente já ter eles, né Mas, bom É isso, pessoal Nos vemos no próximo vídeo Valeu Valeu E Tchau 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 Tchau